Faltam sete rodadas para o fim da Série B e para os torcedores do Goiás, Atlético e Vila Nova, a hora é de fazer contas. O Goiás garantiu vitória de 5 a 3 sobre o Juventude na última rodada e respira aliviado na tabela. Então para o torcedor esmeraldino, fazer as contas sonhando com acesso à Série A é bem mais fácil, pelo menos é o que diz esse matemático. A probabilidade do Goiás subia de aproximadamente 93%, então muito provavelmente o Goiás estará na primeira divisão ano que vem. Para você fazer um bom trabalho tem que ter elenco, ter um bom treinador, um bom comandante e o Goiás para mim não devia nem estar onde ele está, ele devia estar na Série A nem ter caído, time forte. Para o Vila Nova, que garantiu vitória contra o Boa Esporte na última rodada, o cálculo ainda está favorável. Vou ter boas esperanças, pois o time tem a probabilidade relativamente boa de subir com 34% de chance de subir a primeira divisão. Tem que subir, né? Quantos anos que está na Série B? Se não subir agora, não sobe mais não. Já o Dragão não vence há 5 jogos. São 3 derrotas e 2 empates. Para os torcedores do Atlético, hum, aí é preciso muito otimismo, viu? O Atlético, depois da derrota com relação ao Sampaio Corrêa, perdeu drasticamente a sua chance de subir de divisão e está com apenas 11% de chance de acesso. Para subir, eu acho que ele consegue sim. Agora se manter já é outro caso, né? E imaginar três clubes goianos disputando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem seria um milagre. Quase impossível essa tarefa, mas há chances. A probabilidade dos três goianos subirem é relativamente baixa, de apenas 4%. As probabilidades são feitas a partir de diversos fatores. Os resultados anteriores, o adversário a ser escolhido, o mando de campo, entre outros fatores que também podem ser considerados. Para os torcedores, a partir de agora, além do radinho de pilha, a calculadora também será companheira indispensável em dias de jogos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.